Música Essa galera ali dando baia, dando system! Realmente eu acho que é um formato que muitos eventos tentam e não conseguem concretizar da forma que é feita aqui no Mercado EA O. Essa coisa de acontecer de dia, sabe, com família, com criança, com mercado. Então a gente já se sente parte aqui do Mercado EA O. Ficamos muito à vontade aqui de tocar aqui, muito feliz também. Muito obrigado a todos!